Oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores, meu posteroso? Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. E eu tô pra dizer pra vocês que até agora, junho de 2023, esse aqui é um dos melhores, esses dois perfumes são dos melhores lançamentos, com toda certeza, gente. Com toda certeza, é um dos melhores lançamentos de uma marca super acessível que muita gente, fala baixinho agora, que muita gente tem um preconceito. Gente, real, real, hipnótico, hipnótico da Jequiti, tanto, Thaís, mas você tem certeza, gente, eu tô falando sério pra vocês, que que é isso aqui? Hipnótico de Jequiti, o feminino e o masculino, os dois são EDTs, são oitoaletes, eles têm 90ml, não são 100, são 90ml cada um, e eu quero contar dos dois hoje pra vocês, porque esse masculino aqui, gente, vocês não vão acreditar, vocês vão... Bora falar, então? As caixinhas são assim, você vai encontrar esses perfumes lá no Espaço Shopping da Vera Bento, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado pra vocês. A caixinha, gente, ela envia pra todo o Brasil, tá? A caixinha, tanto o feminino quanto o masculino. As caixinhas são bem simplesinhas, tá vendo? Não tem o cartucho lá dentro, mas assim, os bichos estão tão gostosos que eu nem me importei. Eu quero começar falando pelo masculino, o público masculino deste canal, ô, gente, olha isso aqui. Olha esse, tá muito lindo, tá na mão, assim, gente, é bem mais bonito do que do vídeo, pode ter certeza. Olha isso aqui, não parece o frasco do Bleu de Chanel? Gente, lembra muito, eu achei que lembra o frasco, mas é só o frasco, tá, Brasil? Do Bleu de Chanel, hipnótico e da Jequiti, tá vendo que aqui o fundo, ele é mais grossinho e o líquido dele é azulzinho, a tampa metalizada, assim. O borrifador é bem simples, não tem aquele acabamento, mas não tem problema. O meu marido já usou, tem o quê? Três dias que chegou esse perfume, olha o tanto que desceu. Gente, quando eu borrifei esse perfume que ele chegou, que eu borrifei, eu falei assim, conheço esse cheiro, conheço esse cheiro maravilhoso. Aí eu fiquei bem quietinha, né, e meu marido tava pra chegar, porque eu peguei bem a tardezinha. E aí o meu marido chegou, eu falei, sente o cheiro desse perfume. E borrifei pra ele, assim, no braço dele. Ele falou assim, nossa, parece o meu perfume da Natura. Não, porque ele fala meu perfume da Natura, que é qual, gente? O Hipnótico, Hipnótico de Jequiti lembra demais o Natura Homem, que é um dos perfumes, aliás, não. Que é um dos, não. Que é o perfume que meu marido mais ama, gente. Eu já mostrei frascos e frascos pra vocês, finalizado desse Natura Homem. Meu marido, ele é apaixonado por esse perfume. É um perfume fresco, que dá pra você usar em qualquer momento do dia, da noite, em qualquer estação, pra qualquer idade, meninos de 15 anos, até homens de 70 anos, vai gostar desse perfume. Esse perfume é um coringaço, e é um perfume maravilhoso. O meu marido passa ele de manhã, umas 10 borrifadas, porque ele pegou. Ele foi picado pelo bichinho das borrifadas que eu tenho. Ele passa umas 10 borrifadas, ele sai de manhã, 7 horas da manhã, e quando ele volta, já não tá projetando. Mas na hora que eu abraço ele, eu sinto todo o cheiro do perfume. Quem fica, assim, a um passo dele, sente o cheiro. Esse perfume é incrivelmente delicioso, tá, gente? Eu já fiz resenha dele pra vocês. E sim, e sim, esse perfume aqui da Jequiti, com preço excelente, de 90ml, Hipnotic, da Jequiti. Ele tem muito, mas assim, gente, não é pouco não, tá? Ele é muito parecido com o Natura Homem. Ó, o Natura Homem tá aqui, e esse tá aqui. O que que eu sinto? Ele é mais, o fundo dele tem um pouquinho mais de madeira, ele tem cedro e sândalo, os dois tem cedro e sândalo na base. Mas o sândalo, que é essa madeira um pouco mais cremosa, aparece mais, tanto um quanto em outro. Aqui no Hipnotic, ela tá um pouco mais, ela aparece mais do que o da, o da, o Natura Homem, tá, gente? Então, ele é um pouquinho mais amadeirado, essa madeira cremosa, do que o Homem. E ele também tem um pouco mais de dulçor, ele tem fava tonka. O outro, da Natura, também tem. E esse aqui da Jequiti, aparece mais a fava tonka, então ele é um pouquinho mais amadeirado, e um pouquinho mais adocicado do que o Natura Homem. Mas até as notas, é muito parecida. Esse perfume, ele é, tem noz moscada na saída, e o Natura Homem também tem noz moscada. E eu consigo sentir essa especiaria fria que vem da noz moscada, tá aqui, bem presente. Então, ele sai bem fresquinho. Ele tem também, gente, a pimenta preta. Só que a pimenta preta nos perfumes masculinos, como eles são mais amadeirados do que os perfumes femininos, eu tenho um problema com as pimentas nos perfumes femininos, porque eles não têm uma base tão amadeirada assim pra dar, pra encobrir um pouco as pimentas. Mas aqui, tanto aqui quanto no Natura Homem, gente, a pimenta, ela, eu gosto de sentir. Ela não vem tanto picante, ela vem mais fria mesmo, sabe? Aquela especiaria um pouco mais fria. Eu gosto, eu gosto mais das pimentas, eu já falei pra vocês que eu tenho problema com as pimentas. Calma que eu já chego no feminino. É que essa aqui, gente, tá valendo muito a pena. Sabe aquele cheiro fresco de perfume, de rico mesmo? Vale muito a pena, real oficial, tá, gente? Quem conhece o Natura Homem sabe do que eu tô falando, essa versatilidade, esse frescor. E bergamota, eu sinto muito a bergamota. E o Natura Homem também tem a noz moscada, a bergamota, um pouquinho da pimenta preta. Gente, até a saída deles e o corpo são muito parecidos. Tem a gardênia aqui, cedro, almíscar, que também tem cedro, tem almíscar, tem a noz moscada. Tem muitas notas parecidas, muitas. E eles, sim, eles se parecem bastante, tá bom, gente? Só que aí, esse aqui, ele fica um pouco mais amadeirado. A madeira dele, que é esse lado mais ambarado, esse lado do sândalo, dessa madeira de sândalo, aparece mais. É uma madeira mais bem feita, mais bem acabada. Não é aquela madeira agressiva, não. Tem o cedro, mas é o sândalo que aparece mais aqui. E tem fava tonka. Então, ele fica um pouco mais adocicado do que o Natura Homem. Por que eu tô citando toda hora o Natura Homem? Porque eles se parecem, tá, gente? Eles se parecem demais. E esse perfume aqui, ele é muito gostoso. E a gente tá de parabéns. Ó, Natura Homem e o Hipnótica aqui. Aí, quando ele assenta, aí você começa a ver as diferenças. Que ele é um pouco mais adocicado do que o Natura Homem. E a base dele, a madeira, aparece mais. Então, ele não é tão fresco assim. Porque ele é um pouco mais adocicado. Ele é menos fresco do que o Natura Homem. Mas carrega todas as características. Quem gosta de um, vai gostar do outro, com certeza. E é um perfume pra você presentear, gente. Qualquer idade, eles vão amar. É um perfume muito versátil. Eu estou, assim... Eu fiquei apaixonada por esse casalzinho aqui de Hipnótica da Jequiti. Agora, vamos passar pro feminino, gente? Olha que lindo que tá. Tá vendo? Aqui, ó, ele veio na escrita azul e essa barrinha azul. Aqui, ó, eles são formatos diferentes. Mas eles seguem a mesma tendência de frasco, ó. O frasco com um fundo mais grosso, assim como masculino. Aqui é escrito em vermelha, com essa abinha aqui, vermelha também. E esse perfume é incrivelmente delicioso. Aí você pode falar, Thaís, mas eu vi que tem frutas vermelhas. Calma que eu vou explicar pra vocês. Calma, gente. Gente, sério. É um dos melhores lançamentos que nós tivemos até agora, aí de 2023. É esse Hipnótica da Jequiti. E já quero falar pra vocês. Não lembra em nada o Hipnótica Poison da Dior. Pelo amor de Deus. O nome não tem nada a ver, gente. É só o nome mesmo. Esse é o Hipnótica, né? E já me perguntaram lá no Instagram. Thaís, ele lembra o Hipnótica da Dior? Não, gente. Outra coisa. Eu já vou falando pra vocês o que me perguntaram. Me perguntaram assim. Thaís, você achou que o Hipnótica da Jequiti, ele lembra o perfume Coffee Woman Seduction? Ou Coffee Tote, que foi um lançamento aí, uma releitura do Coffee? Não, gente. É só a minha experiência. Tudo que eu falo pra vocês aqui é a minha experiência. Eu não quero desfazer o que uma outra pessoa... Jamais, tá, gente? É a minha experiência. Eu não achei, eu, Thaís Nakato, não achei que parece em nada com o Coffee. Me perguntaram também se ele lembra o perfume Fantasy, Fantasy da Britney Spears. Porque já que o Coffee é uma tendência que seguiu aí do Fantasy, né? Que vem do Fantasy, aquele cheirinho bem parecido. Não, gente. Eu não acho que se pareça em nada com o Fantasy. Não se parece com nada com o Hipnótica Poison. Não se parece com nada com o Coffee Woman Seduction. Não se parece, tá? Na minha pele, no meu olfato, não lembra nada disso. Quando você borrifa... Olha esse borrifador. É uma névoa. Muito gostoso. Quando você borrifa, você sente o azedinho. Aqui o azedinho que aparece, ele tem bergamota logo na saída. Mas não é o azedinho da bergamota. É o azedinho do maracujá. Pensa numa calda de maracujá. Uma calda... Você fez uma calda, só que você não colocou açúcar. Você bateu esse maracujá, a polpa mesmo, a fruta pura. E você levou no fogo com água, até ela engrossar sem só o maracujá, a água. A polpa do maracujá, a água sem o açúcar. Porque a saída dele não é doce, tá? Ela é azedinha. E tem a bergamota e esse maracujá. Sendo que o maracujá aparece muito mais. Pai, segue alguma tendência? Já conto pra vocês. Tem a magnólia, que é uma floralidade azedinha. Que olha como que é. Gente, é um perfume muito incrível. É muito incrível esse perfume. Sai com a bergamota e o maracujá. Sendo que o maracujá parece mais essa calda, que você reduziu no fogo, só que sem açúcar. Porque não sai extremamente meladinho. Não é assim. Aí tem a magnólia, que é uma floralidade mais azedinha. Ajudando esse maracujá. Eu não sei se é o maracujá que ajuda a magnólia, é a magnólia que ajuda o maracujá. Aí eu sinto também. Tem frutas vermelhas. O que acontece com essas frutas vermelhas, gente? Imagina também que você pega todos os tipos de frutas vermelhas que vêm na sua mente e você também faz uma calda dessas frutas. Você faz essa calda, leva no fogo, deixa reduzir essa calda. Só que você não coloca açúcar também. Assim como a de maracujá também não tem açúcar, eu sinto uma calda de frutas vermelhas que não tem açúcar aqui. Não tem. De primeiro momento, não é o açúcar que eu sinto. E você leva essa calda pra geladeira. E ela gela. Então, Ana, não é um cheiro quente. De início, de começo. Primeiro, uns 20 minutos dessa fragrância. Você não sente esse cheiro mais quentinho. Não. É um cheiro azedinho, fresco. Ele é até fresco. Aí, gente, depois de uns 20 minutos, entra o pêssego. É um cheiro de pêssego in natura. Assim, é assim que eu sinto. Não é em calda, não. É um pêssego mais in natura. Tem a peônia também, que puxa pra esse lado de rosas. Essa pegada de rosas. Tem a fresia dando uma levantada nessa fragrância. E todas essas notas que eu tô citando agora, eu sinto, tá bom, gente? Eu sinto. O sândalo, sim. Ele é cremoso. Quanto mais tempo vai ficando na sua pele, mais cremoso esse perfume vai ficando. Ele é ambarado, sim. Não é um âmbar. Pelo menos, por enquanto, porque na minha região, as vezes que eu provei esses perfumes, tá do 22 graus, 23 graus. Então, tá fresco, tá, gente? Não sei como que ele vai se comportar. Essas notas. O que se vai aparecer outras notas. Se outras notas vai ser protagonista lá no calor. Mas, por enquanto, até uns 24 graus, é assim. Dessa forma que eu tô contando pra vocês que esse perfume, ele ficou na minha pele. Aí, quando passa, depois de uma meia hora que ele tá na pele, ele vai ficando o alcaçuz. Ele tem alcaçuz. Vai começando a aparecer. O alcaçuz, imagina quando você tá fazendo uma calda de açúcar. Sabe aquelas caldas de pudim? Depois de 20 minutos, meia hora, começa a aparecer o lado mais gourmand dessa fragrância. Por isso que eu amei, gente. Quando você tá fazendo a calda de pudim, que ela começa a desgrudar da panela, que começa a subir aquela fumacinha. Tá querendo queimar aquela calda? Aquele cheiro esfumaçado, doce. O alcaçuz, ele tem mais ou menos aquele cheiro. É um cheiro mais esfumaçado, adocicado. E depois de 20 minutos, meia hora, eu consigo sentir esse cheiro desse alcaçuz. Aí, se mistura com aquela calda de frutas vermelha que eu falei pra vocês, que lá no começo não era tão adocicada. Agora, já com o alcaçuz aparecendo, depois de 20 minutos, meia hora, na minha pele, começa a aparecer esse alcaçuz e começa a adoçar aquela calda de frutas. As frutas que estão presentes. Começa a adoçar aquela calda que eu falei pra vocês lá no início, que eu senti ela sem açúcar, do maracujá. Gente, que perfume excelente. Quando ele seca totalmente, depois de 40 minutos, que ele tá seco na minha pele, que ele já evoluiu e já tá ali. Ele tá linear já. Ele já passou nas evoluções, já evoluiu na minha pele. E depois de 40 minutos, ele segue aquele cheiro, até o cheiro sair mesmo da minha pele. Eu sinto dois perfumes nele. Eu sinto dois cheiros. Assim. Uma pegadinha... Sabe o Pink Sugar? O Pink Sugar tem muita alcaçuz. Gente, pera aí um pouquinho. Deixa eu explicar pra vocês. Não estou falando que o Hipnotic da Jiquiti tem um cheiro que lembra que é exatamente parecidíssimo com o perfume Pink Sugar. Não é isso? Aquele cheiro esfumaçadinho que o Pink Sugar... Quem tem o Pink Sugar sabe do que eu tô falando. Ele tem um fundo esfumaçado. Aquele lado esfumaçado no Pink Sugar começa a aparecer nesse perfume aqui. E depois, eu sinto uma pegada dessas caudas... Essa cauda de frutas vermelhas, cauda de maracujá, começa a ficar meio emborrachado esse cheiro. E eu amo. E quando eu falo emborrachado, não é denegrindo a... Denegrindo não, né? A gente não pode usar mais essa palavra. Perdão, desculpa. Não pode. É que a gente tá acostumado. Mas esse costume vai ter que ir embora. Não usa mais essa palavra denegrir. Denegrindo. Não se usa mais. Desculpa. Eu não tô assim, desfazendo da... Não é isso que eu tô fazendo com a fragrância. Mas, depois de uns 20 minutos que você... Meia hora. Depois da meia... Não, meia hora não. 40 minutos. Que ela sentou totalmente na pele. Eu começo a sentir esse alcaçuz. Que me lembra o Pink Sugar. E o cheirinho da borracha. Quando eu falo borracha, eu não estou esculhambando a fragrância. Até porque eu gosto desse cheirinho. Se ele vem gostoso. Ele me lembrou o cheirinho do Sedíssima. O Sedíssima da Eudora. Que foi descontinuado. Que pra mim... Eu sempre falei pra vocês... Que esse perfume aqui, ele tem cheiro de boneca. Sabe aquelas borrachas de boneca? A boneca, quando veio... Tinha cheirinho antigamente. Que vinha aquelas borrachas bem fofas. Bem macias, assim. Nas bonecas. Pra mim, esse Body Splash tem essa pegada. Cheiro de borracha de boneca. E eu amo esse Body Splash Sedíssima. Pra mim, é uma mistura do Sedíssima. Junto com uma parte esfumaçada, adocicada. Que tem o Pink Sugar. É esse perfume aqui. Mas eles não lembram nenhum e nem outro. É como se pegasse essas duas fragrâncias. Mesclasse, misturasse e fizesse uma outra base. Que no caso é desse perfume. E colocasse. É isso que eu sinto. Então, ele sai azedinho. Ele tem um lado floral mais rosado. Sabe? Ele não é o jasmin que aparece aqui. São rosas. O corpo dele são rosas. Então, ele sai com a bergamota. Ele tem também essa calda de maracujá sem açúcar. A magnória já começa a aparecer o lado rosado. Da magnória, da peônia. Puxando pra esse lado rosado do corpo. Aí, depois de uma meia hora que ele tá na pele. Ele começa a aparecer esse lado de alcaçuz. Que é um pouquinho mais esfumaçadinho. Que me traz à memória o Pink Sugar. E depois, quando ele assenta totalmente. Aquela... Junta o alcaçuz. E as frutas vermelhas. A calda de frutas vermelhas que eu sinto. A calda de maracujá. Dá uma pegada do Cedíssima. Da Eudora. Então, é aquele cheirinho de borracha nova. De boneca nova. Junto com o alcaçuz do Pink Sugar. Sabe assim? Mas ele não parece o Pink Sugar, tá gente? Tô falando pra vocês de uma nota. Eu só sei de uma coisa. Que pra mim, esse perfume. Ele é um dos melhores até agora que foi lançado. Um perfume de uma marca que muitas pessoas. Não todo mundo, mas muitas pessoas tem assim. Um certo... Ai, não sei se eu quero. É incrivelmente delicioso. Você, pra gostar do hipnótico da Jequiti, você precisa gostar de um perfume adocicado. Porque ele vai ficando adocicado. Ele sai fresco. Ele sai azedinho. Mas ele vai se tornando mais adocicado. Um pouquinho com esse esfumaçado que ele tem. Que me trouxe à memória. Pink Sugar e Cedíssima de Eudora. Eu fiquei espantada com a qualidade. Como é gostoso. Evolução. Ele evolui. Não é um cheiro. Sabe? Porque alguns perfumes mais baratos, mais em conta, pra diminuir o custo mesmo da fragrância. Eles não fazem um perfume com tanta evolução. E ele tem, gente. Ele tem etapas. Sabe? Você vai sentindo o perfume evoluindo. Desse fresco. Desse azedinho. Pro mais floral. Pro mais adocicado. É incrivelmente delicioso. Eu passei umas 8, 10 borrifadas agora. Que tá nessa temperatura mais amena. Passei umas 8, 10 borrifadas. Ele fica comigo por umas 7 horas. Projetando por uma hora e meia. Até duas horas. A dois, três passos. Dá pra sentir. Ele vai ficando mais adocicado conforme vai evoluindo. Eu fiquei, assim, de cara com a qualidade. E como ele é gostoso. Não tem como eu falar pra vocês que parece tal perfume que vai na tendência de tal perfume. Não. Ele me trouxe à memória. Um ladinho esfumaçado do Pink Sugar. Junto com o lado de borracha nova. Que tem o Sedíssima. Foi assim que eu senti ele. Que ele ficou na minha pele. E eu fiquei maravilhada com o cheiro. É muito gostoso. E quanto mais ele assenta. Quanto mais tempo vai passando. Melhor ele vai ficando. E o masculino, gente. Pelo amor de Deus. Ele é muito gostoso. Ele é muito gostoso. E vai na vibe do perfume Natura Homem. Da Natura. Vai sim. Ele só é mais adocicado. E um pouco mais amadeirado. Mas tem todo aquele caminho olfativo. Sabe? Gostoso. Um perfume versátil. Jequiti tá de parabéns. Tá de parabéns. Eles trouxeram aí, ó. Tá assim, gente. Bate palma mesmo. Porque veio duas fragrâncias incríveis. Muito gostosas. De sentir. Bem versátil. E vai agradar as pessoas. Eles são perfumes... Não achei mais o mesmo. Apesar do feminino eu dar essas tendências pra vocês. Dar essas referências pra vocês. Desses outros dois perfumes aí. Um importado e um da Eudora que já foi descontinuado. Mas eu achei diferenciado. Eu não achei mais o mesmo. E são fragrâncias incríveis. Dura muito. O masculino aqui. Hipnótico masculino. Ele dura bastante. Meu marido também passou mais dez borrifadas. E ele fica o mesmo tanto. É de sete a oito horas. Com uma projeção de uma hora e meia. Duas horas. É isso aí mesmo. E tá dentro. Porque ele é um EDT. Então tá dentro do padrão aí. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Porque o cheiro é gostoso. O perfume tem evolução. Você vê que não foi um perfume mal feito. Feito pelas coxas. Sabe aquele perfume feito de qualquer... Não é assim. Essas duas fragrâncias. E eu gostei bastante. Você vai encontrar a pronta entrega lá no Espaço Shopping. Daverabéns. Que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado pra vocês. Ela envia pra... Ela despacha pra qualquer lugar do Brasil. Tá, gente? Eu achei muito gostoso. E se você já tem acesso a uma dessas duas. Ou as duas fragrâncias. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber o que você achou. Se você gostou da fragrância. O que você sentiu? Você também sentiu essa pegada de borracha? Igual eu senti essa borracha mais adocicada. Frutadinha. De boneca nova. A saída fresca. Se você sentiu o maracujá do feminino. Conseguiu sentir essa calda de maracujá geladinha? Me conta agora as suas experiências. Porque eu quero saber. E se você não assistiu o vídeo de ontem. Assista. Que tá muito importante. Que são lançamentos do Double de Quadro. Assista lá. Gente, fiquem com Deus. O batom que eu estou. Usando é de Dona Avon. Que é esse nude marsala. Desse frasco lindinho. Olha como que é lindo, né gente? É a primeira vez que eu tô usando esse batom. Ele é um nude. Mas ele é puxado mesmo. Pro mais avermelhado. Tá vendo? Marsala. No caso. Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Se nosso Deus permitir. Bye, bye.